E aí combada, beleza? Hoje o Gway da Insana vai te dar motivos pra você comprar uma picape e cadastração. Você pode fazer aquele off-road insano. Realidade. Gostaria que ninguém tentasse esse carro aí que serve um filho dele. Me derrubaram aqui! Meu Deus! Corre, corre, corre! Parece que teve um acidente aqui, ó. Não! Eu só tenho uma pergunta. A Hilux tombou. Você também pode fazer aquele cabo de guerra maroto com os parças pra ver quem é mais bruto. Porra, a Hilux já tá tomando uma sapecada da L200. O cara deve tá pensando... Tunes malditos! Agora veja o que é um cabo de guerra de verdade. Vai, filhão! Não, pera! Será que é um guincheiro do Betran disfarçado? Cê é louco, cachoeira! 10 mil anos depois. Aqui é veio então, diz eu nervoso, porra! Mas agora vamos sair dos pones malditos e entrar nos cavalos de verdade. Nem fodendo! Não era esse cavalo, porra! Ai sim, hein, malandro! Caralho, que fritão delicioso! Hã? Sem falar que é ecologicamente correto. Só que não. Para de carro, Junior! Para logo esse carro, Junior, antes que todo mundo fique preto. O que? Veja como se mata insetos nos Estados Unidos. Eita porra! O cu deve ter trancado com tanta força que a bosta foi parar na garganta kkk. Ele disse, porra agora eu fiquei preto kkk. Mais um jogador de GTA achando que carro voa kkk. Você também pode se tornar um chora boy da fixa nas aros 50, e ficar raspando uma barca de 100 mil no chão? Caralho, que L200 triton louca da porra! Cadê o dinheiro quando se precisa kkk? Da pra encher a traseira de som e atiçar as novinha. Assim assim. Desgraça! Eu quero dormir, porra! Mentira! Agora veja o que é um som de verdade. Agora veja o que é um som de verdade. E ai, curtiu? Então inscreva-se e seja um zueiro insano da massa, e comenta o vídeo. Comenta ai em baixo sua pergunta para um insano responde valeu! Tamo junto!